Player Taos, trazendo pra vocês, CR7 Narrador canhanga, you now rock with the best Me chamo de CR7, jogador imbatível Focado nos treinos, jogo sempre em alto nível Há mais de 10 anos que tô sempre dos melhores E os cientistas se perguntam como é possível Começo no clube desportivo nacional Com passagem no profissional, esporte Portugal Direto pra Premier League, Manchester United Onde triunfei com jogadas extraordinárias Habilidade, rapidez, eficiência Capacidade mental, força física, excelência Conferência no que faço pra ser diferenciado Treino muito e por isso quase sempre premiado Poder ofensivo, dono da camisa 7 Muita força no meu chute, tipo RPG7 Os goleiros todo temem no efeito que eu causo Rola gira, sobe, sobe, quando desce é um golaço Oh, o melhor do mundo Quando eu chuto é gol É gol, dono da camisa 7 C7, C7 O melhor do mundo Quando eu chuto é gol É gol, dono da camisa 7 C7, C7 C7 Yeah, CR7 Um fenômeno Epa, esse gajo é fedido, pá Narrador canhanga Colecionador de prêmios e prêmios na minha mão Três vezes bola de ouro e a quarta com a seleção Campeão da Euroleague O melhor da Liga Europa Portugal Entrou na história graças ao que eu fiz com a bola Dezena de conquistas, melhor jogador do mundo Campeão da Liga dos Campeões Sobretudo, sou o maior marcador da história do Real Madrid E serei eternamente enquanto eu jogar aqui Vencedor de vários prêmios, PFA, FWA Já tá mais que provado como eu no futebol não há Messi, nem Pogba e Bramovish, Drogba Eu sou um gênio que a humanidade precisa estudar Talento vem do verso, sucesso vem com o trabalho Meu esforço e dedicação e claro um bom preparo São essenciais pra ser jogador fenomenal C7, a lenda do futebol mundial Oh, o melhor do mundo Quando eu chuto é gol Dono da camisa 7 Slash, 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 Slash 7 Oh, o melhor do mundo Quando eu chuto é gol Dono da camisa 7 Slash, 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 Slash 7 Yes, sir, man Player Taos Narrador Canhanga Tamo junto Escuta aí, motherfuckers O futebol não é pra todos, eu nasci com este dom Destruí o Atlético no Vicente Calderon Três gols mais um hat-trick pra entrar na história Superando o Di Stefano com mais uma vitória Um exemplo de caráter para toda humanidade Você é doador de sangue, eu evito tatuagem Mete acima de um gol, por partida eu ando muito Orgulho pois eu sei que sou o melhor do mundo Clear, Player Taos Mais uma vez Eu vou continuar e nada pode me parar Porque vocês são minha força, tamo junto, vamo lá Oh, o melhor do mundo É, quando eu chuto é gol É gol Dono da camisa 7 Slash, 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 Slash Maestro que só terminam em gol O mundo inteiro viu e sabe quem é o melhor Eu sou o Lionel Messi Eu sou o Lionel Messi Eu sou o Lionel Messi